Os parafusos aqui, ó Só tirar o suporte de cima Pronto, o coxinho já tá solto Tá vendo, ó? Ó a parte hidráulica dele, como é que tá, ó Tá vendo, ó? Ó, estourada, vazando óleo Ó a parte nova Tá vendo, ó? É pro fundo Cachou aqui, ó Sem erro Deixa eu encaixar os parafus agora Certo, família? É só apertar agora Valeu, é nóis